Salve aí rapaziada, mais um vídeo, mais um escape 1 motocar, queria agradecer você que está inscrito no canal, você que não é inscrito já se inscreve, vai no Instagram também, motocar escape no Instagram Estamos aqui com 3 motos, fizemos escape 2 em 1, que você que não conhece não é do canal, nosso canal é só de escapamento de moto Vou deixar o WhatsApp para você comprar esse escape na descrição e o site também, beleza? Nós somos um que fabricamos escape 2 em 1 no país, 3 motos portando de 1 no escape 2 em 1 E aí E aí E aí E aí E aí Aplausos Vamos juntos, é nóis, vamos tocar esse cara Deixa o like, ele fortalecer nóis também Valeu, é nóis, tudo junto